Antigamente era horrível, tinha aqui tanta dificuldade de trânsito, era horas no trânsito para ir e para voltar. Depois dessa obra da Redinha, esse viaduto, para nós que moramos na Zona Norte, foi perfeito. Viaduto da Redinha. Trânsito fluindo fácil, menos engarrafamento, mais mobilidade para a Zona Norte. O governo presta conta, as quatro anos de trabalho são obras do nosso povo, obras por todo o Estado. Viaduto da Redinha. Obra entregue, trabalho concluído. Governo do R.M. Governo do R.M.